Olá meu amigo, olá minha amiga, aposentado, pensionista do INSS, seja muito bem-vindo a nossa live aqui hoje, a mais um boletim informativo do Instituto Nacional do Seguro Social, com as principais e as últimas informações para todos vocês que acompanham o nosso canal e que recebem benefícios previdenciários. O 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS ainda é uma dúvida para muitos segurados. Se ele realmente vai ser liberado, quem vai poder receber e quanto ele vai pagar. Desse modo, você vai conferir aqui no nosso vídeo todas as informações sobre o novo abono extra do 14º para 2023. A ideia do 14º salário foi proposta pelo deputado Pompeu de Matos através do projeto de lei 4367 após a antecipação que ocorreu do 13º salário, porque ele percebeu que os aposentados acabavam ficando sem nenhum abono, sem nenhum dinheiro no final do ano, que é a época em que várias novas contas aparecem. Então, esse é o 14º salário do INSS e eu peço, pessoal, com toda a preocupação, que você acompanhe até o final, porque você precisa entender o que vai acontecer com o 14º salário, que mudança foi essa no Congresso Nacional referente ao projeto mais importante do ano de 2023. E já vem sendo o projeto mais importante de todos os anos, desde 2020, ano em que ele foi criado. Então, é muito importante mesmo você prestar atenção, você entender o que vai acontecer com esse novo pagamento, com esse 14º salário já a partir do ano de 2023. Nós vamos ter a liberação, quem que vai poder receber? Teve mudança na lista de recebimento do projeto do 14º salário, então é importante você prestar atenção. Será que você vai ter direito de receber esse projeto ou não? E, claro, mudanças nos valores, até porque o INSS divulga que as novas parcelas do 14º salário terão um novo valor por conta do aumento do novo salário mínimo 2023. Então, todas as informações você vai acompanhar aqui comigo neste boletim informativo. Eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que são inscritos e inscritas aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração, e convidar todos vocês que chegaram novos aqui no nosso canal, que ainda não conheciam a gente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização. Sinta-se bem-vindo aí para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também. Tudo isso é muito importante para você se manter sempre muito bem informado. Como é de costume aqui no nosso canal, e se você quer que eu mande um abraço para você na próxima live, você deixa o seu comentário agora, tá certo? Já comenta aí, deixa a sua opinião referente ao 14º, referente a algum projeto que você queira saber. Então, um abraço de hoje vai para a Gera Soares, Maria Isabel Silva, Arminda Joana, Ivanete Meta, Edina Eduardo, Vicente Eloide Carvalho, Ayrton Bacon, Teca Silva, Socorro Oliveira, Ieda Alves Toledo, Manuel Gonçalves, Irene Souza, Cícero Romualdo, Flávia Andréia, Deucletio Matos, e também um abraço para o João Antônio. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes e acompanhando aqui o nosso boletim informativo hoje, tá? Vamos falar do 14º salário e começar com uma informação muito importante. Qual que é o valor que o 14º salário vai pagar a cada parcela para aposentados e para pensionistas do INSS? Eu vou trazer com os valores atualizados informações direto de Brasília. Põe na tela. O 14º salário vai pagar o mesmo valor do 13º. Isso quer dizer que o valor do benefício mensal do segurado. No entanto, no texto do projeto de lei, o 14º salário vai ser limitado a, no máximo, 2 salários mínimos. Como o valor do salário mínimo atualmente é de 1.212, o abono vai ser limitado a 2.424. Mas calma lá. Mesmo uma pessoa que ganhe mais de 2.424 reais de benefício do INSS, não vai poder receber mais do que esse valor de 14º salário. Só que o que acontece? Esse salário mínimo de 1.212, né? E dois salários mínimos que equivalem a 2.424 reais, equivale ao ano de 2022. Nós sabemos que em 2023 o salário mínimo vai ter aumento, vai passar de 1.212 para 1.320 reais. Isso significa que o 14º salário, o mínimo do 14º, vai ser então 1.320 reais, podendo o segurado, o aposentado ou o pensionista receber até 2.640 reais. Olha que informação boa. Com o acréscimo do salário mínimo acima da inflação, significa que o 14º salário também terá acréscimo, também terá aumento nos valores e os aposentados e pensionistas também vão poder receber mais, tanto no benefício mensal, quanto no projeto do 14º salário. Então, ficou limitado, né? 1.320 reais e até 2.640 reais, que equivalem a dois salários mínimos, tá? Aproveitando o gancho, quem vai poder ter direito ao 14º salário são os aposentados, os pensionistas, os que recebem auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente e salário-maternidade, tá? Uma mudança importantíssima que nós tivemos desde o início da tramitação do projeto é que os beneficiários do benefício de prestação continuado, o famoso BPC Loas, estão fora da lista de quem vai poder receber o novo abono extra. Pois é, não teve jeito, colocaram até um projeto na pauta no Congresso Nacional para incluir os beneficiários do BPC no 14º salário, porém, isso não foi aprovado, isso não aconteceu e esses beneficiários seguem de fora da lista de recebimento do 14º salário do INSS. Põe na tela aí, editor. Acompanhando as últimas informações, o PL está em análise na Câmara dos Deputados, no entanto, o governo já se posicionou contra a aprovação do projeto, porque disse que o dinheiro do pagamento viria da taxação de bancos e companhias de energia e combustível, o que causaria um grande impacto no mercado brasileiro, tá? Para atrasar a aprovação do projeto, ainda o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aceitou uma solicitação para que o projeto fosse analisado em mais duas comissões na Câmara dos Deputados e, consequentemente, em uma comissão especial. Então, o que acontece? A gente sabe aí que o governo que rejeitou o projeto do 14º salário, infelizmente, foi o governo Bolsonaro, né? A gente sabe que, a partir já de janeiro de 2003, nós teremos mudança em tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, quanto também na Presidência da República. Então, o governo de Bolsonaro havia rejeitado o projeto do 14º salário, já tinha se posicionado contra a aprovação do projeto, mas, em 2003, as coisas podem mudar drasticamente. Isso porque a gente sabe que o novo governo Lula sempre foi de disponibilizar mais benefícios sociais para os aposentados, pensionistas e trabalhadores, em geral, aqui do nosso Brasil. Então, isso ajuda muito na aprovação do 14º salário já para o ano que vem. Uma informação que é, com certeza, muito, mas muito importante mesmo e que nós podemos ter, sim, a aprovação do projeto, tá? Muitas pessoas questionam aqui nos nossos vídeos. O 14º vai ser aprovado em 2003? O novo governo já se posicionou referente aos pagamentos do 14º salário para o ano que vem? O que aconteceu? Então, não, eles não se posicionaram ainda referente ao novo projeto do 14º salário, porém, a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido por trás disso, que já foi enviado ao Congresso Nacional para aprovação e pode ser que, dentre esses planos de governo para pagar benefícios sociais ao povo brasileiro, esteja o 14º salário. Inclusive, a gente espera que o novo governo se posicione e dê a sua opinião para que não deixe os aposentados aguardando aí mais um ano, tá? Esperamos, sim, que seja aprovado já a partir de 2023. Eu vou trazer agora uma informação muito importante porque o INSS emitiu uma nota oficial e fez alerta para golpes contra aposentados e pensionistas por mensagem de texto no celular. Acompanhe aqui. É importante que você seja muito bem informado referente a isso que está acontecendo, porque os números de golpe vêm crescendo ano após ano, então é muito importante você acompanhar isso aqui. Põe na tela. Golpes contra pensionistas e aposentados do INSS se tornaram comuns. Por conta disso, o órgão emitiu um alerta para uma nova tática que está sendo usada pelos ex-telionatários via mensagem de texto. Segundo o INSS, o órgão não utiliza aplicativos de mensagem ou SMS para entrar em contato com seus beneficiários pedindo senhas, dados pessoais ou o acesso a links. Reforçou também que não envia informação de comunicado importante. Então o que acontece? O INSS solicitou que caso o beneficiário receba mensagens desse tipo, não clique e nem abra nenhum link. Para você denunciar o golpe ao órgão, a pessoa pode enviar um e-mail para o etir.inss.gov.br com o assunto SMS barra e-mail malicioso. Muitos aposentados, infelizmente milhões de beneficiários do INSS vêm caindo em golpe ano após ano. Desde 2020 nós temos um crescimento imenso, um crescimento gigantesco em golpes contra aposentados e pensionistas, principalmente nesses aposentados que são idosos e que acabam clicando em links, que acabam passando dados, senhas para esses ex-telionatários golpistas e além de perder o benefício, além de ter o benefício bloqueado ou muitas vezes cancelado, eles acabam passando até mesmo senhas de contas bancárias e ficando até mesmo sem o seu dinheiro que trabalhou a vida inteira para conquistar. Então muito cuidado mesmo, o INSS não entre em contato por aplicativo de mensagem, nem por WhatsApp, nem por SMS. Então presta muita atenção. Se você receber alguma mensagem desse tipo, saiba que é golpe e você pode sim denunciar. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Essas são as últimas informações, as principais notícias aqui referente ao INSS para você que é aposentado ou que é pensionista. Eu agradeço todos vocês e aguardo vocês na próxima live, onde nós vamos tratar aqui de informações importantes, porque nós temos aqui um novo aumento de salário para aposentados que tem acima de 70 anos. Se você tem acima de 70 anos, presta muita atenção e fica ligado na nossa próxima live que vai ser muito importante também. Um grande abraço, um beijo e nos vemos em breve. Valeu, pessoal!